Atenção eleitores, as eleições municipais deste ano acontecem apenas em outubro, mas é preciso que todos estejam atentos aos prazos para regularizar pendências com a justiça eleitoral. Veja na reportagem do Augusto César. O primeiro turno das eleições municipais deste ano ocorre somente no dia 6 de outubro, mas para que o processo ocorra sem contratempos, é necessário que o eleitor esteja atento aos débitos eleitorais, ou seja, verificar pendências como multas decorrentes da ausência às urnas, falta de documentação e até mesmo atualizações no processo cadastral. E com as tecnologias cada vez mais avançadas, muitas dessas regularizações podem ser feitas de forma online, sem a necessidade de ir até um cartório da zona eleitoral. Que os nossos serviços de alistamento, transferência e revisão estão disponíveis na internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral, e que eles podem fazer esse requerimento através da plataforma Titulonet. Acarreta muito mais comodidade ao eleitor, não há necessidade de permanecer em filas no final de prazo. Ele faz esses requerimentos pela internet, depois ele comparece pessoalmente, comparece no Fórum Eleitoral para fazer a coleta dos dados biométricos. E para acessar é bem simples, basta entrar no site www.tre-pr.jus.br e na aba Serviços ao Eleitor você encontra facilmente diversos atendimentos. No menu direito tem lá Serviços ao Eleitor, Autoatendimento ao Eleitor e lá ele já vai ter o link para emissão do título de eleitor, para fazer o requerimento de alistamento, transferência, a revisão. Neste mesmo link ele vai poder digitalizar seus documentos, que no caso é uma foto em estilo selfie, segurando o documento de identidade com o lado da foto visível, o documento de identidade digitalizado, frente e verso, e um comprovante de residência em nome dele ou em nome dos pais. O prazo final para que o eleitor quite suas dívidas com a Justiça Eleitoral é o dia 8 de maio. Portanto, é importante que a população fique atenta a esses prazos, para não gerar filas e transtornos aqui na sede do Fórum Eleitoral. Então, 8 de maio é a data limite para que o eleitor faça o seu título, transfira ou revise. E usar as ferramentas que hoje estão disponíveis nos sites da Justiça Eleitoral. Fazendo parte dessas mudanças, outra conquista da sociedade é a mudança do nome para o nome social, tornando o processo eleitoral não somente democrático, mas também inclusivo. E esse eleitor, dentre esse grupo de pessoas, estão aqueles que sofrem discriminação de gênero, que é a própria mulher, também pessoas, mulheres trans, que nós precisamos ter esse olhar de incluir, de adequar o título, estar adequado à realidade daquela pessoa, especialmente o nome. Se aquela pessoa não se identifica socialmente com aquele nome, é preciso que a Justiça Eleitoral também esteja atenta a isso. Os povos indígenas, pessoas com deficiência, e não só como eleitor, mas como colaborador no trabalho das eleições, especialmente como mesários. Então, realmente, isso é muito relevante e importante. Qualquer dúvida sobre demais prazos, o eleitor pode tirar através dos sites da Justiça Eleitoral, que são os sites do Tribunal Regional Eleitoral, pelo www.tre-pr.jus.br, do Tribunal Superior Eleitoral, pelo site www.tse.jus.br, também pelo acesso ao Conselho Nacional de Justiça, pelo site www.cnj.jus.br, e também via site direto da Justiça Eleitoral, pelo www.justicaeleitoral.jus.br. É isso aí, é importante. Ah, mas eu não gosto de política, não interessa. Você tem que participar do processo, seja como candidato, seja como eleitor, tem que se envolver para poder reclamar também depois, ou cobrar, ou elogiar, mas tem que participar do processo, senão fica difícil. Aquela senhora deu uma entrevista muito interessante, que tem mais ou menos aquilo que eu falei na abertura do programa sobre a justiça social, o respeito, acima de tudo. Todos, todo ser humano tem que ser respeitado, independentemente de qualquer situação. E a eleição aproxima, democraticamente, ela coloca todo mundo em situação igual. Pense nisso, tá bom, meus queridos?